Música Agora vira em Tarzan Agora vira em Tarzan Música A pega da ré de gorila Quatro anos, de um elevento Mas toma a cuidar de menina Conchicito, renoceronte Se você gosta de balançar Eu sou um sarsão diferente Te assusta com a cobra gigante Ação é um lugar perigoso É melhor você ficar distante Ação é um lugar perigoso É melhor você ficar distante Ação é um lugar perigoso Ação é um lugar perigoso